A família de Vitor Povala, de 19 anos de idade, passou pelo pior momento de suas vidas. O desaparecimento do rapaz, que foi abordado por bandidos quando trafegava com seu veículo um VW Gol pelo bairro Rota do Sol. Vitor sumiu desde as 18h30 de domingo, quando saiu de casa para pagar alguns boletos. Depois disso, a família não teve mais informações do rapaz, procurou a polícia e partiu para as redes sociais na tentativa de localizá-lo. Na tarde desta segunda-feira, a Polícia Civil aqui de Sorriso teve acesso às imagens das câmeras de segurança desta agência do Banco do Brasil, que fica localizada aqui na região central da cidade. O sistema interno mostra o momento em que Vitor entra na agência, acompanhado de um dos suspeitos. Ele é obrigado a efetuar dois saques em um dos caixas eletrônicos, um saque de R$ 800 e outro saque de R$ 100. Depois disso, os dois saem da agência e se dirigem para o carro da vítima, que estava estacionado a alguns metros aqui do local. A partir daí, as forças policiais de Sorriso iniciaram uma busca implacável, percorrendo várias ruas da cidade atrás dos bandidos que teriam sequestrado o jovem. Os policiais civis e militares não descansaram até prender pelo menos três suspeitos do crime. Eles praticaram um assalto na vítima, aproveitaram ali na vítima, conduziram ela até o banco, tentaram sacar, não conseguiram. Então, precisaram da vítima para a realização do saque, o que qualifica o crime para extorsão, não é isso? Mediante, logicamente, aí vamos analisar as outras situações, mas seria um crime até mais grave do que propriamente a gente estaria apurando. Feito isso, conseguiram realizar saques, os indivíduos aí desenvolvidos confirmam um saque de R$ 800, mas supostamente teria mais um saque aí de R$ 100. Depois disso? Depois disso, eles pegaram esse veículo, rodaram com ele e levaram até a casa desses outros dois indivíduos que foram presos agora no finalzinho da tarde. Deixaram carro e vítima, segundo eles, com esses indivíduos. Agora a gente está trabalhando para tentar realmente confirmar essas informações e, principal de tudo, descobrir onde que eles deixaram o veículo e vítima. Vitor Povala foi encontrado pela polícia na madrugada desta terça-feira. Ele foi roubado e depois mantido em cárcere privado em uma mata, mas agora já está com a família.